Não consigo imaginar a minha vida sem você Não posso nem pensar onde vem de perder Eu não posso aceitar se um dia você não me querer Não preciso nem lembrar Sou louco por você Os meus olhos querem te ver Meu corpo necessita do teu prazer Minha boca quando vejo outros lábios Só pensa em você Não sei se é amor Agora, todo mundo! Não sei se é paixão Só sei que vem do fundo do meu coração Só você, vai! Não sei se é amor Não sei se é paixão Manda pra mim as fotos Seu amor Seu amor por mim foi tudo em vão Introdução Pode entrar, olha a guitarraquia no estúdio Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só pensa em você Só pensa em você Não sei se é amor Não sei se é paixão Não sei se é paixão Não sei se é paixão Repetindo Não sei se é paixão Não sei se é paixão O seu amor por mim foi tudo em vão O seu amor por mim foi tudo em vão Pegou mesmo, hein? De novo O seu amor por mim foi tudo em vão O seu amor por mim foi tudo em vão Foi segundo Foi tudo em vão Show! Caraca!